Música O Alerj Notícia veio até a quadra da escola de samba Estácio de Sá para acompanhar o evento de lançamento dos sambas em rede das escolas Mirins para o Carnaval de 2024. Ao todo, 17 agremiações apresentaram os sambas que vão levar para a avenida no dia 13 de fevereiro, na terça-feira de Carnaval. Entre os principais destaques das escolas Mirins estavam a Aprendizes do Salgueiro, Estrelinha da Mocidade, Mangueira da Manhã, Filhos da Águia da Portela, Herdeiros da Vila, Tijuquinha do Borel e a Pimpolhos do Grande Rio. Caprichosos de Pilares, Império Serrano e a própria Estácio de Sá também foram premiadas. Durante o evento, cada escola apresentou o samba de enredo de 2024. Os destaques de 2023 receberam o troféu Olhômetro. O presidente da Associação das Escolas de Samba Mirins, Edson Maninho, falou sobre a importância da valorização dos jovens que desfilam sem o intuito de disputar o título de campeões do Carnaval. É um motivo de muita satisfação de estar aqui hoje, vendo essas crianças, dando uma oportunidade, uma inclusão para essas crianças. A maioria, quase 100% são de comunidade menos favorecida. E a gente tem uma preocupação muito, a criança para desfilar tem que estar estudando, porque senão não desfila e tem que fazer o biabá, tem que respeitar pai e mãe. Essa é uma cobrança que os 17 presidentes fazem na cada agremiação para a criança ter o direito de desfilar. No Carnaval de 2024, a Virando Esperança, da Viradouro, retorna a Sapucaí. Há 15 anos, a escola de Niterói não tinha um representante no Grupo Mirim. Para a gente é uma honra fazer esse trabalho, ver as crianças da nossa comunidade felizes com a volta da escola Mirim. E com certeza a gente vai fazer um grande desfile. E é isso, é o valor social da escola sendo resgatado. Nossa escola passou por um processo de engrandecimento ainda maior do tamanho que ela já é nesses últimos anos. E agora veio o lado social, o projeto social da escola sendo recuperado, a escola Mirim sendo recuperada. Então acho que existe um clima de felicidade na comunidade e a escola Mirim representa um pouco disso tudo. A Virando resolveu fazer reedição de um samba de 2017, Todo Menino Errei, que foi do Carnaval de Jorge Silveira. Um samba absolutamente infantil, um desfile infantil. E também era uma retomada da nova gestão da Viradouro, que começou em 2017 com o nosso terceiro lugar. Então a gente falou, poxa, é o momento de a gente homenajar e recontar a história da Viradouro. Outra figura de destaque do Carnaval Mirim é a intérprete Cacá Nascimento. Cria da Mangueira do Amanhã, ela vive hoje a expectativa de participar mais uma vez do carro de som da escola mãe, no desfile do grupo especial. Há dois anos eu sou intérprete oficial da Mangueira do Amanhã. Em 2023 eu tive a oportunidade de vir como carro de som da Mangueira, Mangueira mãe, que é uma grande honra para mim, né? Minha escola de coração, minha escola de sangue mesmo, onde eu sempre frequentei desde pequenininha. E com isso é uma grande honra, é lindo poder ver mulheres e jovens atuando como papéis tão importantes no Carnaval atual. O desfile das escolas mirins vai acontecer no dia 13 de fevereiro, terça-feira de Carnaval, na Marquês de Sapucaí, com a entrada aberta ao público. Música 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 Música